E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo Carvalho, sou o papai da Laurinha E amanhã a Laurinha faz 4 anos de vida É o seguinte, a gente vai preparar uma festa pra ela surpresa Dentro de casa mesmo E assim, o dia hoje tá bem corrido, né? A gente acabou de comprar algumas coisas lá no hospital Que tava faltando pra festa dela E a Tamiris hoje também já tomou a vacina do coronavírus O traço dela tá bem dolorido Mas assim, a gente tá bem feliz, né? Porque vacina salva E é isso aí galera, vem com a gente A gente acabou de chegar aqui no Metropolitano Pra comprar agora os presentes dela que tava faltando Pra fazer uma surpresa bem legal Acompanha esse dia com a gente que vai ser bem especial Valeu! Segue lá e não esquece de dar like, tá bom? Ela tá aqui na correrinha, que ela acaba conhecendo que busca ela na escola Isso aí, tem que dar tempo de fazer tudo antes de ela chegar em casa Então galerinha, são exatamente dez e meia Cheguei do trabalho agora, tô no banho E a gente vai começar a preparar a decoração Pra conversar da Laura Amanhã quando ela acordar vai tá tudo arrumadinho Vou mostrar aqui pra vocês, vou ver a câmera E vou mostrar pra vocês onde vai ser Tá tudo aqui, a gente comprou várias coisinhas Vamos levantar o painel Daqui a pouquinho vocês vão ver como vai ficar bem lindo pra ela Ó, também eles preparam uns docinhos Então galera, são 1h17 da manhã E a gente terminou de arrumar Vou mostrar o varal aqui pra ela não passar de madrugada Porque a gente já acorda pra fazer xixi Então, tá tudo arrumado E amanhã, quando ela acordar a gente vai ter essa propriedade pra ela Valeu gente, boa noite Bom dia, a gente acabou de acordar Hoje é aniversário de quem? Mamãe Será? Laura tá mamando Você mama não, né? Laura, você bebe no copinho Será que é hoje, filho? É sim Por que você falou que hoje é o seu aniversário? É porque minha mãe te papou Falou o que? Minha mãe falou ontem porque eu não tenho errado Quantos anos você talvez vai estar fazendo? Eita, Lê, Lê Olha o meu ex Pintão M, por quê? É porque eu não tenho meu secretário Esse é melhor, bebê, a papai é o pique-a-pote Eu vou falar que hoje é meu secretário, mãe É hoje, mãe, mas será? É sim Será que tem alguém que falou pra Laura hoje? Papai Oi Agora é sua vez Aqui que eu vou te dar parabéns Feliz aniversário Será que é hoje, então? Vamos ver se tem alguma coisa legal pra você Calma, vem cá, vem cá, calma Vem cá, vem cá Fecha os olhos Fecha os olhos, hein, Laura Vai, já, você vai Fecha os olhos Vem Vai devagar aqui, velho Olho fechado Fecha o olho, não abre ainda Abre Esse olho é pesado E a mamãe, e a mamãe tá até jogando Já Olha os balões, filha, olha aqui, ó Papai, a mamãe tá quase e fecha a casa, papai Ô, filha Esse aniversário é seu? Sim Tem certeza? Olha só que bolo bonito, filha Eu quero comer agora Pode comer Mãe, eu quero comer, eu vou no parabéns Então vamos cantar um parabéns pra você? Ai, eu não vou te dar bolo, filha Que presente é esse? É, mamãe E velho A vovó acabou de chegar e trouxe mais presentes pra Laura, hein E a festa continua Já já ela vai abrir agora os presentes da vovó e do padrinho Quem chegou aí com o teu presente? Hã? Quem chegou? Vovó Será? Meu Deus Tu vai ter mal pra segurar tudo isso? Traz aqui pro Meg, pra sentir o bolo Meu Deus Tem mais? Tem muita coisa aí, minha filha Tu vai conseguir segurar tudo isso? Tem mais? E é o seguinte, aí chegou a hora de cantar o parabéns pra quem? Pra quem? Obrigado, falaram, falaram, falaram Obrigado, obrigado, falaram, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado O aniversário é de quem? Esse aniversário Obrigado, obrigado Quantos anos você vai fazer, filha? Quantos? Eita Oh, oh Calma aí Eita Vem pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big É big, é big, é big É hora 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 Essa aqui, filho Faz o pedido Ah, é forte? Fez o pedido? Ih, voltou Voltou Não, coloca a mão no outro É que queima, hein Voltou de novo Ah, só pra queira Primeira Queira Ah, é Bom, mas soprou Ela dava uma mãezinha Ah, isso aqui é pergunto Ai, tá quente, tá quente Leva aqui Rápido, Léo Pois é future Love Trunha Hum Trunha 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 E assim ficou pronto.